Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim fazer aí o diário de adoção. Estou em falta um pouco com o diário de adoção, mas é porque eu ando fazendo vídeos bem diversos e alguns eu falo sobre adoção, alguns eu não falo, mas hoje parei para falar exatamente sobre isso, somente sobre isso. Queria falar para vocês um pouquinho como que anda o processo, o que a gente tem feito, o que a gente não tem. Quem acompanha aqui e está seguindo o canal, está assistindo, vocês estão vendo que eu estou postando vídeo todos os dias às 7 horas da noite, às 19 horas. Nesses vídeos, quem está acompanhando já está vendo um pouco do que a gente está fazendo. Então eu já montei o quartinho, o quartinho não, né? Ali o cantinho do bebê, onde vai estar, onde estarão as roupinhas, onde provavelmente será feita a troca. Eu recebi bastante comentário no vídeo que eu montei ali, o cantinho do bebê, falando que o trocador que eu tinha colocado não é o correto para pôr em cima da cômoda, mas eu sei que não é. Aquele eu só, na verdade, coloquei para ver se combinaria com o tema, né? Que é o tema do safari, que é o teminha que eu fiz. E só para eu ter uma noção como seria o espacinho ali do bebê para trocar. Por que que eu ainda não comprei o trocador específico de cômoda, que é aquele que tem uma almofadinha, né? Que ele é mais grossinho, para ficar mais cômodo para o bebê? Porque eu não sei ainda quantos meses o meu baby vai chegar, gente. Para quem não sabe, o nosso perfil é de 0 a 9 meses, é sexo indiferente. Então, assim, se vir com 9 meses, eu acredito que ele já vai estar muito esperto para eu colocar ele deitado em cima de um móvel para trocar. Eu não tenho muita noção, né? Porque a Paulinha não chegou bebê para a gente, ela chegou com 2 anos e 9. Então, essa parte da experiência com o bebê, nós vamos aprender do zero. Vai ser pais de primeira viagem de nenê, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, mas eu ainda não comprei por conta disso. Mas, dependendo de quantos meses chegar, a gente vai comprar para poder colocar lá, sim. Outra coisa, trouxe algumas roupinhas aqui, estão aqui atrás de mim. Daquele monte que eu mostrei para vocês, eu lavei algumas para guardar e eu trouxe para mostrar, né? Algumas roupinhas. Tem algumas coisas que veio depois em outros descartes do carreto, né? Do Vinícius. Para quem não sabe, meu esposo faz carreto. E, de vez em quando, as pessoas pedem para descartar coisas. Então, pode ser móveis, pode ser roupas. E, quando são roupas de bebê, a gente está guardando para ver quantos meses vai ser, se vai ser menino ou menina. E, conforme for, a gente vai também doando. Eu estou aqui com o site aberto aqui no meu computador, o CNJ, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça. Toda vez eu falo errado. E eu vou pesquisar aqui, junto com vocês, né? Em que posição que a gente está. No último vídeo que eu fiz, nós estávamos em décimo lugar. Essa posição pode ter aumentado, pode ter baixado. Eu não olhei depois disso. Estou me controlando muito bem com relação a isso. Estou tentando olhar uma vez no mês. E essa é uma dica que eu dou para vocês, caso você estiver na fila da adoção. Entrar uma vez no mês. É o suficiente para você ficar ali por dentro e um pouco preparado. Dependendo do seu estado. Por que eu falo isso? Porque no estado, no meu estado, na minha cidade, Bauru, São Paulo, eu sei. Mais ou menos, não tem como ter certeza, mas eu sei mais ou menos qual que é o prazo que eles ligam. Porque eu já tenho uma experiência e conheço muitas mães que já passaram por isso. E o prazo nunca passou de um ano e nove meses. Assim, de todas que eu conheço, o prazo máximo é um ano e nove meses. Que foi quando a Paulinha chegou também, com um ano e nove meses. Então, tem casos de bebê chegando com um ano e cinco meses. Nós estamos na fila há um ano e cinco meses, completando esse mês. Mês nove. Então, a gente está completando um ano e cinco meses na fila. E eu acredito que esse bebê está muito perto de chegar. E a gente, como estava em décimo lugar, também acredito que seja uma posição muito boa. Separei aqui, vou entrar aqui junto com vocês, ao vivo e a cores. Não faço ideia que posição que nós estamos. E vou olhar nesse momento. Ai, dá até nervoso. Já abriu, já. Ai, meu Deus. É, nossa posição subiu um pouquinho. Nós estamos em décimo segundo lugar. Mas ainda é uma posição muito boa. Né? É uma posição aí de estar esperando, né? Pra quem não sabe o porquê que a posição sobe, né? Porque as pessoas podem pensar assim. Nossa, mas vocês estão na fila, alguém entra na frente? Não é que entra na frente. Porque a posição na fila não tem muita referência com a hora que vai chegar o bebê. Porque senão, todo mundo ia ter que ficar esperando chegar até a primeira posição, né? Mas não é isso. Pra vocês entenderem um pouquinho, funciona assim. Por exemplo, eu e Vinícius estávamos em décimo lugar. Daí vamos supor que essa semana entraram mais casais, ou mais pretendentes, ou mais pessoas na fila. E essas pessoas que entraram, tem um perfil mais amplo que o nosso. Então, por exemplo. Ah, é de zero a cinco anos. Não escolhe sexo, não escolhe doenças tratáveis, não escolhe mais nada no perfil, né? Porque você tem que fazer lá a sua listinha, seu perfil, quando você vai entrar pra fila. Aí, essas pessoas acabam entrando atrás, aliás, na nossa frente. Por conta que já tem inúmeras crianças com essas idades aproximadas, já em processo de destituição familiar. Já tem crianças dessas idades em abrigos, orfanatos, famílias acolhedoras. Então, eles acabam entrando na frente por conta disso. Mas não quer dizer também que eles vão adotar primeiro que a gente. Porque se caso já tiver algum bebê em processo de destituição, ou alguma mãe que vai dar à luz e já fez a entrega legal, né? Que é quando antes mesmo dela ter o filho, ela já entrega pra adoção. Não tem muita burocracia no processo, entendeu? É um pouquinho mais rápido. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente. 12º lugar no mês 9. Estamos há um ano e cinco meses na fila e vamos aguardar, né? O nosso baby, a hora da chegada. Vou mostrar aqui pra vocês agora as roupinhas que eu lavei. Que eu... Ai, meu Deus. Caiu tudo. Essas roupinhas aqui... Eu vou falar mais uma vez nesse vídeo, porque todo vídeo é bom falar, porque sempre tem alguém novo chegando. Nós não escolhemos perfil, gente. Não escolhemos sexo do nosso baby. Mas nós somos muito abertos a essa questão de roupinha azul. Roupinha que tem carrinho, por exemplo. A gente não se importa com isso. A gente entende que são apenas cores e que se vier uma menina e colocar um bode azul, ela não vai deixar de ser menina por conta disso. Entendeu? Que são apenas cores. E dessa vez, as roupinhas que vieram, a maioria foi de menininha. Assim, menininha que eu digo vestido. Porque também se for um menininho, eu não vou pôr um vestido. Vocês entendem, né? Então, eu separei algumas roupinhas. Por exemplo, ó. Esse bodezinho aqui. São roupinhas que, olhando assim, foi usado bem pouco. Não tá destruidinho, tá? Tá bem bonitinho. Então, ó, azulzinho com cinzinha. Achei linda. Já lavei. Tá cheirosinha. Lógico que quando a gente receber a ligação, eu vou ter que lavar tudo de novo, né? Porque eu não sei se vai ser hoje, amanhã, daqui um mês, três meses, cinco meses, não sei. Então, eu vou ter que lavar de novo. Porque vai ficar guardado. E vai ficar juntando pó. Mas, eu lavei por conta que a pessoa que doou, né? Que fez esse descarte. Tinha algumas roupinhas, ela descartou suja. Então, tava suja, assim, de comida mesmo, sabe? Quando a menina usa e... Ah, já não tá mais servindo. Nem lavou pra guardar. Já jogou fora. Ó, esse daqui, ele não sei se é rosa isso. Eu acho que não é rosa. É um tomzinho, assim... Um beijinho. Acho que é um beijinho, tá vendo? Então, também tá bem limpinho. E, assim, é que nem eu falei, vai depender do tamanho, né? Porque, olha só a diferença de tamanho. Tem maiorzão, menorzinho. Vai depender do tamanho que o bebê vai usar. Aí, tem branquinho, ó, calça. Essas daqui já estão um pouquinho mais usadinhas. Mas, pra ficar em casa, gente, pra... Olha, eu não me importo com isso, não. Ó, mais uma branquinha. Estão limpinhas, cheirosinhas. E já estavam até guardadas dentro da cômoda. Já deixei lá guardadinha. Daí, tem calça, assim, ó, de moletomzinho. Ai, achei uma graça essas calças. Eu não sei se tem tamanho. Deixa eu ver. Dois. Dois meses? Não, dois anos. Sei lá. Eu sou perdida do tamanho da roupa. Até porque não vai dar pra ficar... Levando muito em consideração o tamanho da... Da etiqueta, né? Porque as crianças nunca usam o tamanho certo. Por exemplo, a Paulinha tem seis anos e ela tá usando tamanho oito e tamanho dez. Então, não é muito pela etiqueta. É mais pelo tamanho da criança. Aí, tem esse daqui vinhozinho. Achei uma gracinha esse daqui. Tá amassadinho, né? Porque eu não vou passar só pra largar guardado. Aí, tem essa calça que é um pouquinho maior, amarelinha. Com cinza. Mas, essas calças de abrigo, assim, de... Usa demais, né? Usa demais da compra. Essa daqui é tamanho dois também, ó. Que gracinha, gente. É dois anos, né? Ó, tem essa outra. Essas daqui são só as que eu lavei. Aí, aqueles outros restantes que vocês viram que eu mostrei no vídeo, eu guardei tudo num saco e aquelas eu não lavei. Eu vou esperar mesmo pra saber o sexo e o tamanho. Ó, uns shortinhos. Essas roupinhas aqui é tudo assim. Que não tem problema se for menina ou menina. Essa daqui é aquela que vira, né? Pra tampar o pezinho. Essa daqui só tem o P. Não tem um... Coiso. Essa blusinha achei uma graça. De... Só que ela puxou uns fiozinhos, ó. E tem... Ah, tem mais uma aqui. Mais duas calças. Mais uma preta. E uma azul. Olha, gente, o tamanho disso. Isso aqui é de bebezinho, né? Bem pequititico. Mas tá só tamanho G. Não tem exatamente quantos meses. E os babadores eu lavei, ó. Esse daqui eu... Vocês... Algumas pessoas comentaram que é muito importante pra quando o bebê vai tomar ferro. Que diz que mancha a roupa. E realmente eu acho que esse bebê usou ele, ó. Porque manchou aqui. Mas é uma manchinha tão pequenininha. E ele tem um plástico dentro. Então, já tá lavadinho. Aqueles outros também, ó. O cinza. O vermelhinho. Lavadinho, lindinho. Tem esse aqui de... Elefante. Esse outro cinza, ó. E os babadores tão novinhos, assim. Não dá a impressão que nem usou muito. Eu acho que esse chapéuzinho eu mostrei lá no vídeo também, ó. Azulzinho. E tem um... Ai, como chama? Um coquelinho. Também lavei. Eu acho que a criança nunca usou isso aqui, viu? Esse aqui é de 6 a 12 meses. Porque tá com essa etiqueta grande aqui ainda. Que o certo é cortar quando compra. Tô achando que a criança nem usou. Mas é isso. Já tá aí algumas pecinhas de roupas separadas. Não comprei mais nada, assim, na Shopee. Ah, no AliExpress teve uma compra. O que aconteceu? Uma das compras que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas veio faltando uma fralda. Então, o vendedor mandou uma só e não mandou a outra. Então, eu mandei mensagem pra ele. Questionando, né? Que ele não tinha me mandado. Aí, ele me mandou um cupom no valor da fralda. Que era 12 reais, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Aí, eu fiz, então, um novo pedido no valor daquele cupom. E tá pra mim, assim. Tá lá pro... Sei lá eu pra onde. Mas tá... Vai chegar, acredito que uns 14, 15 dias. Que é o prazo que eles dão pra chegar as coisas lá de fora, né? E o porta-fralda que eu comentei com vocês no vídeo do quartinho. Eu também pedi. Mas ainda não chegou. Aquele é de São Paulo. Acredito que não vai demorar muito pra chegar. E quando chegar, eu mostro pra vocês. Monto lá no espacinho. Mas também vai ser uma coisa que vai depender muito. Não sei como que eu vou usar. Se vai ser com fralda mesmo. O que que eu vou colocar. Pela questão de eu não saber se eu vou trocar o bebê em cima da cômoda ou não. Mas tudo isso a gente vai mostrando. A gente vai falando. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Que eu tinha uma caixa postal aqui no canal. Eu acabei ocultando ela, né? Desligando por uma fase que eu estava passando. Eu não estava gravando vídeos. E é uma caixa postal paga. Então eu vou voltar a fazer essa caixa postal. Porque eu vejo que algumas pessoas comentam aqui no vídeo. Falando que quer mandar coisinhas pro bebê, pra Paulinha. Eu acho muito legal. E a gente gosta, claro, de receber mimos, né? Pros nossos filhos. Vou ficar muito feliz. Se caso alguém tenha condições e queira mandar, né? Não vou ficar pedindo nada. Mas quem quiser mandar. E aí nos próximos vídeos, provavelmente, eu vou colocar pra vocês a caixa postal. Na descrição mesmo, aqui embaixo. Aí vocês podem já começar a pesquisar. A partir dos próximos. Hoje ainda não está certo. E é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida referente ao processo. Referente à nossa experiência, né? Com a adoção. Agora nosso segundo filho. Coloca aqui embaixo nos comentários. Que eu volto em outro vídeo pra responder. Vocês sabem que eu sempre estou respondendo. No último vídeo que eu fiz sobre as questões do comportamento da Paulinha. Eu nem consegui responder todo mundo. Que foram tantas, 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 tantos comentários. Mas eu sempre estou lendo todos. Tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!